Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, passando aqui para mais um devocional da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e o nosso devocional de hoje, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 31, diz assim, Jesus contou uma parábola e ele disse ao povo, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia na terra, e ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior de todas as plantas, ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos veem e fazem ninho aos seus ramos. Glória a Deus! Jesus aqui explicando para o povo a respeito acerca do reino de Deus, Jesus faz uma comparação com uma semente de mostarda, onde ele mesmo explica que a semente é uma das menores, ou a menor, pela qual o fruto desta semente se torna muito grande. Apesar de ser uma semente pequena, o seu desenvolvimento com o tempo é enorme, é gigantesco. Da mesma forma, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele habita dentro de nós, e ele começa com o simples aceitar desta palavra. Ele começa com uma simples confissão. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. É uma aceitação. É quando nós abrimos a nossa boca para reconhecer que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. E aí começa o trabalho. Porque a Bíblia diz que não é o homem que nos convence. Quem nos convence é o Espírito Santo. E aquilo que começa como uma pequena semente, pequeno, o Espírito Santo vem nos convencendo, vem trabalhando na nossa vida, aonde esse reino agora se expande. E ele começa a alcançar todas as áreas da nossa vida. E ele começa a mudar, a quebrar, a transformar, até que sejamos um vaso para a glória do Senhor. Um vaso de honra. Outrora, nós éramos um vaso de desonra. Nós éramos pecadores. Agora, nós somos pecadores, mas arrependido e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, esta obra, ela vem crescendo. Ela vem sendo conduzida por Deus. E cada dia, Deus vem trabalhando, Deus vem mudando, vem trazendo um renovo e vem nos moldando para chegarmos a uma estatura de um varão, de uma varoa perfeita. É isso que a palavra do Senhor vem nos ensinando. O reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus diz, ele começa pequeno. Se nós olharmos para a nossa vida lá atrás, quem nós éramos, o que nós fazíamos, o que nós praticávamos, nós vamos ver que a nossa vida foi totalmente convencida por esse Espírito Santo, que vem transformando dia após dia. Vem nos convertendo dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes. E hoje nós podemos olhar para nós e declarar que o reino de Deus, verdadeiramente, ele tem trabalhado na nossa vida, ele tem nos estruturado a sermos, a nos tornarmos filhos, filhos amados e filhos obedientes e temente a esta palavra. O reino de Deus, como a própria palavra nos ensina, não é comida e não é bebida. É gozo e paz no Espírito. Não importa o que está ao nosso redor, não importa até mesmo o que está nos acontecendo, o reino de Deus vai se manifestar a partir do momento que nós declararmos e vivermos este reino. Por isso que Paulo vai dizer que nós, outrora, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas quando nós aceitamos ao Senhor, porém, ele nos transportou para o reino da sua luz. Ou seja, agora nós estamos vivendo e habitando, mas não da mesma maneira que nós andávamos antes. Hoje nós andamos em novidade. Hoje nós reconhecemos e declaramos com os nossos lábios que quem nos dá força é Jesus Cristo, que quem abre porta, que quem opera o milagre na nossa vida, que as coisas que acontecem na nossa vida são todas por causa da permissão de Deus. Se Deus permite agora, isso significa que nós estamos caminhando, nós estamos sendo trabalhados por Deus para alcançarmos em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem proposto tanto para a minha vida quanto para a sua vida. E o que mais nos importa é não desanimar, é não olhar para aquilo que está nos acontecendo. Talvez as coisas não estão muito boas, talvez não estão acontecendo da maneira que nós queremos, que nós esperamos, que nós sonhamos, mas tenha certeza de uma coisa, aquele que é o seu pastor, ele não dorme e ele também não cochila. A Bíblia diz que ele trabalha 24 horas em nosso favor. Então nós temos que viver esse reino, nós temos que esperar em nome de Jesus até que o Senhor, ele libera a palavra de vitória sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar os seus sonhos, o seu projeto e tenha certeza de uma coisa, o prazer do Senhor é nos salvar. O prazer do Senhor é transformar a nossa vida, é fazer com que o milagre, ele possa nos alcançar. Essa é uma promessa de Deus. Então fique firme na palavra do Senhor, fique firme nas promessas do Senhor em nome de Jesus, porque ele vai cumprir cada uma delas na nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Senhor e o nosso Salvador nos permitir.